Eu recebo no programa a vereadora Fabiana Alessandre, que bom te receber aqui. Obrigada, Salvador, um prazer, uma alegria imensa participar do programa, poder falar sobre os trabalhos que a gente desenvolve para a população de Bragança Paulista, os projetos na Câmara. Obrigada por essa oportunidade, deixar um abraço para todos do programa também. Cinco mandatos já, Fabiana? Cinco, cinco mandatos, Salvador, quase 20 anos aí na vida pública. O tempo passa rápido. Passa, me lembro aí desde a minha primeira eleição, que foi em 2000, assumi a vereança em 2001, e aí hoje, quinto mandato, as coisas passam muito rápido. Nossa, você assumiu a primeira vereança com 14 anos. Obrigada. Isso continua jovem, jovenzinha. Obrigada. A Fabiana tem um trabalho em todos os cantos da cidade, como todos os vereadores. O vereador não representa somente um bairro. Ele, quando se elege, passa a representar a Bragança como um todo. Isso aí. Mas o forte da Fabiana é a região da Santa Luzia e a zona rural, né, Fabiana? Também, também. Hoje o trabalho expandiu muito, né? Antigamente a gente começou ali no bairro com a comunidade e as pessoas, né? A gente foi trabalhando, as pessoas foram vendo o nosso trabalho e foram depositando toda a confiança nesse trabalho que a gente realiza. Então, cresceu bastante. Bom, nós precisaríamos de uns cinco ou seis programas para a Fabiana citar todas as conquistas nesses cinco anos, né? Mas eu gostaria que você elencasse algumas obras que foram importantes para você também. Olha, Salvador, nós tivemos várias obras importantes, vários sonhos realizados, muitas conquistas, né? E eu considero esse mandato muito produtivo. Por várias vezes eu tive essa sensação nesse mandato de dever cumprido. Eu cito aqui, por exemplo, o Centro de Atendimento ao Autista, que nós estamos conseguindo. É um grande sonho que está sendo realizado. O autismo é uma causa que eu sempre me dediquei, trabalhando incansavelmente na Câmara, desde o ano de 2014, quando eu conheci um pequeno grupo de mães, que hoje virou uma grande associação amada, associação de pais e mães de autistas. E foram muitas reuniões, muitas reivindicações, desde que a gente tomou conhecimento das dificuldades que elas passavam no dia a dia, né? Então, com relação à falta de médicos, enfermeiros especializados, a falta de informação, de conscientização também da população, isso causava grandes preconceitos, né? Uma barreira, dificuldade. A falta de identificação do autista, para que eles tivessem também atendimento prioritário. Com relação à área de educação, também tínhamos dificuldades de esportes. E aí eu fui trabalhando, desenvolvendo políticas públicas na Câmara, com amadas, fazendo as reuniões com o Prefeito Jesus, com o Deputado Edmir, com o Professor Maurício Odré, e tivemos aí uma série de conquistas. Começamos na Câmara também, implantando a Semana de Conscientização do Autismo. Vai ser também agora, em Globo, dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização. Desenvolvemos esse projeto lá. O símbolo do autista, também nas placas de atendimento preferencial, nós conseguimos. E agora, um sonho realizado, que é a implantação do Centro de Atendimento, que vai ser no antigo prédio do Colégio Rio Branco. Fica ali as margens da Pires Pimentel, né? É, no centro. É a Caramasque que vai assumir, né? Isso, o prédio foi doado para o nosso município, através dessa construtora, por uma contrapartida de empreendimento. E também ele está arcando com parte da reforma desse prédio. O prédio é grande, é histórico, é lindo, é um prédio muito bonito, com muitas salas, mas a prefeitura também está arcando com parte dessa reforma. Também está custeando no total de R$ 1.623.000. Então, lá nós vamos ter todo o atendimento completo, desde o bebê, quando nasce, até 18 anos de idade, desde o tratamento até o diagnóstico. A gente vai ter lá os médicos, neuropediatra, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, também educador físico. Um grande trabalho que vai ser realizado para os autistas, para que eles tenham um desenvolvimento integral, personalizado, singular, mas completo. Uma conquista importantíssima, sem dúvida. Outra batalha da Fabiana, de muitos anos, é com relação ao problema das enchentes, principalmente naquela região onde você atua muito, na Santa Luzia, o Ribeirão Califórnia, e aquela obra que foi feita ali na Alberto Diniz, o conhecido Piscinão, resolveu o problema, Fabiana? Resolveu, Salvador. Nós estamos passando por esse momento de chuvas, graças a Deus, graças a essa obra, com muita tranquilidade. Todos os moradores, comerciantes, Jardim Califórnia, Vila Malva, foi muito importante a construção desse piscinão. Eu sou muito grata, porque eu vivo nessa região, eu nasci no Jardim Califórnia, então eu acompanho, acompanhei todas as dificuldades, a invasão de águas, os transtornos financeiros, psicológicos, como consequência das enchentes. Então, toda a minha atuação, da minha vida parlamentar, eu sempre cobrei na Câmara Municipal, do Poder Executivo, algo que realmente trouxesse a solução, que saísse do papel. Foram também muitas reuniões com os moradores, comerciantes me acompanharam, com prefeitos, Secretaria de Serviços de Obra, Meio Ambiente, Defesa Civil, até com os condomínios, a gente fez reunião também, cobrando providências ao longo da rodovia. E esse piscinão foi a solução. Foram mais de 3 milhões investidos ali. Agradeço muito ao prefeito Jesus, Ele sempre nos atendeu, sempre colocou toda a sua equipe à disposição para trabalhar nesse sentido. Ele fez esse projeto de combate às enchentes, que ajudou muito na nossa cidade. A professora Mauri tem dado toda a continuidade nesse programa, nesse legado do prefeito Jesus, que também é muito importante. E não beneficiou só aquela região. Não, Salvador. Todo Ribeirão Lava Pés. Foi. Nós tivemos muitas obras que foram também, que trouxeram esse benefício no combate às enchentes. Tem ali a parte de combate ao assoreamento do Lago do Taboão, da rotatória do São Francisco, da Praça Chico Major no Lava Pés, aquela quantidade de aduelas que foi colocado, na Eusebio Savaio, Luí de Picarelli no Jardim Santa Helena. Agora, recentemente, no Ferroviários, também vai ajudar muito. O Lago do Orfeu, graças a Deus, retomou essa obra. A justiça deu a decisão favorável. Já era para ter saído também essa obra, mas, infelizmente, tivemos vários transtornos. Mas teve a decisão favorável. A obra está acontecendo. Era necessária, porque a gente podia ter o rompimento da barragem, causar um dano absurdo para o meio ambiente e para a enchente nas residências. Então, o prefeito está só esperando passar essa fase de chuvas, que está numa fase de compactação ali da barragem, para poder continuar e resolver também o problema. Fabiana, você um dia imaginou que chegaria um momento em que a Zona Rural pudesse receber pavimentação asfáltica? Não, Salvador. A gente, né, para a gente era muito distante isso, né? É porque você tem uma atuação muito forte na Zona Rural. Tenho, tenho. Para a gente era muito distante imaginar pavimentação asfáltica na Zona Rural. A gente sempre imaginou passagem de máquina, cascalhamento, né? Mas o asfalto era um sonho e se tornou realidade, né? Hoje, as principais estradas municipais receberam a pavimentação asfáltica, seja através de PMVP, né? Do recapeamento também, da pavimentação, com tubulações, com tudo. A gente fica muito agradecido. Um trabalho importante. A Zona Rural precisa de estradas boas, né? Para os moradores também, para os produtores rurais, para escoamento dos produtos. E não só a pavimentação, né? Também recebendo aí, tem bairros que recebeu implantação de rede de água, tem bairros que recebeu iluminação, lâmpadas de LED. Então, como Antônio Moreno, que a gente conquistou ali no bairro do Campo Novo. Além do ônibus da saúde, a reforma e ampliação de unidades básicas. Das básicas, escola. A gente conseguiu, né? A revitalização, a construção de escolas, quase toda a zona rural. No Campo Novo, a gente realizou um grande sonho também com a construção da Escola Municipal Rural Adelson, professora Adelson de Azevedo. Escola, creche, educação infantil, ensino fundamental no bairro do Campo Novo, atendendo uma grande região, quase que dobrou a capacidade de atendimento dos alunos. Então, foi muito importante. Por isso que eu falo, né? Eu sou muito agradecida a essa administração. Esse mandato foi demais produtivo. Bom, sei que tem mais conquistas aí. Temos também, Salvador, o Distrito Industrial Rafael Diniz, no bairro da Penha. Ah, tá. Nós conquistamos também obras importantes no distrito. Foi uma grande luta com os moradores, com os empresários. Os moradores e os empresários me procuraram na pandemia, relatando as dificuldades, né? Principalmente ali, os empresários para escoar um produto, para receber um material. Os moradores também na poeira, na lama. Era, estava bem complicado. Então, a gente fez uma reunião com o deputado Edmir. Nós levamos, eles entregaram um abaixo assinado no escritório político do deputado. O deputado se comprometeu em realizar a captação dos recursos, de verbas. O deputado conseguiu. Isso fez parte aí do plano de saneamento da Sabesp. Foi essa negociação que o deputado ajudou o prefeito Jesus a realizar. E hoje nós temos lá rede de água, rede de esgoto. Os moradores me acompanharam também na Sabesp. Foram muitas reuniões. A Sabesp esteve comigo no loteamento, apresentando todo o projeto. Nas ruas Cassato, Mório Sassarara e Francisco de Souza Dias Guimarães. E, além disso, a gente conseguiu todo o sistema de captação de águas, drenagem pluvial, guias, sarjetas, as calçadas, rampas de acessibilidade e a pavimentação asfáltica. Até eu estive lá semana passada, conferindo todo o resultado desse trabalho com a professora Mauri. Tem outros bairros também. Tem as obras que estão acontecendo no Portal São Marcelo. Também estive lá com a professora Mauri Sodré, conferindo o início das obras. Nós tivemos a primeira licitação, mas, infelizmente, a empresa que ganhou abandonou a obra. Aí o professor Amori teve que fazer toda uma segunda licitação. Tem um processo moroso. Mas conseguimos. Foi dada a ordem de serviço. Hoje lá as obras também estão acontecendo, fruto de um grande trabalho que nós realizamos com os moradores, com o deputado Edmir. Ele conseguiu incluir todo o trabalho do Morada do Portal São Marcelo dentro do programa do Governo do Estado Nossa Rua. 50% dos investimentos estão sendo custeados por esse programa viabilizado pelo deputado Edmir e 50% através de contribuição de melhorias dos moradores. E todo também, sistema de captação de água, drenagem de águas pluviais, guias, sarjetas, acessibilidade, sinalização viária e pavimentação asfáltica. Além do Moradas Campos Verde. Eu ia falar do Morada Campos Verde também. Nós conseguimos todas essas obras. Pavimentação asfáltica, drenagem, guias, sarjeta, calçada, as rampas de acessibilidade, implantação de rede de água, rede de esgoto e agora iluminação pública. Que bom. Fabiana, nós tínhamos muito mais para conversarmos sobre a realização de obras, mas o nosso tempo também é curto. Fica o convite para você estar novamente aqui no programa. Muito obrigada, Salvador. Eu agradeço por esse tempo, por essa oportunidade. As pessoas ficam sabendo mais do nosso trabalho. E aproveitar essa oportunidade e desejar uma feliz Páscoa para todos. Que seja realmente muito abençoada, com muita paz, muita harmonia. É uma data importante, comemorativa, mas de reflexão. Essa passagem da morte de Jesus Cristo para a ressurreição. Então, que a gente possa orar, refletir e também recomeçar a nossa vida nas áreas que a gente é falho, infelizmente. Uma feliz Páscoa para você também e toda a família. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto